No município, os limites de som são divididos por zona urbana. Em zonas de proteção mananciais, de interesse ambiental e de agroecologia, os limites são 55 decibéis durante o dia e 50 à noite. Em zonas predominantemente turísticas, residenciais, de interesse social, de ocupação controlada, de requalificação urbana e de expansão turística e residencial, durante o dia são permitidos 60 decibéis e 55 à noite. As principais vias de acesso da cidade são classificadas como corredores de atividade diversa e os limites são 70 decibéis ao longo do dia e 60 à noite, assim como nas zonas industriais. Mas muitas vezes os limites não são respeitados, principalmente nos corredores de atividade diversa. Não se trata nem de uma música ambiente, nem de uma música tranquila, que até poderia ser que um vizinho gostasse, mas não, é percussão, é som de percussão. Algumas pessoas já começam a falar em vender os imóveis e ir embora daqui porque não suportam mais. A gente está vendo que o verão está se aproximando e Vilas do Atlântico virou uma área de festas, né? Festas raves, festas no final de semana, festas de tudo quanto é tipo e com o verão isso se acentua. Moradores reclamam da falta de fiscalização e a Prefeitura admite o déficit. E ultimamente nós fomos informados de que agora nós temos que prever o barulho. Não tem mais, eles não atendem mais durante a noite. Então, quer dizer, na sexta-feira de manhã nós temos que imaginar qual bar que vai fazer barulho para pedir uma ação. Fiscalização nós trabalhamos aqui diurno, das 8 às 17 horas, todos os dias. E nós temos no final de semana os feriados plantões. Pode ocorrer pela manhã, pela tarde e pela noite. O ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que Lauro de Freita, apesar de o território ser pequeno, só que Lauro de Freita nós temos Itinga, Portão, Vilas, Miragem, Centro. Então, a fiscalização está todos esses locais. Às vezes tem final de semana que a gente não cobre Itinga, mas cobre Vilas. Cobre o Centro, mas não cobre Itinga. Então, nós temos esse déficit realmente, mas vários bares no município estão sendo monitorados. A Sociedade de Amigos do Loteamento de Vilas do Atlântico apresentou uma denúncia contra a Prefeitura no Ministério Público por falta de fiscalização. Segundo a Salva, o interesse da comunidade é apurar as denúncias de liberação indiscriminada de Alvaraz para eventos festivos em algumas residências da Orla de Vilas e para a construção de casas de show em áreas predominantemente residenciais. Na verdade, nós entramos com a representação do Ministério Público contra a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por concessão desses alvaraz e também por poluição sonora, que já chamou a Prefeitura para conversar sobre esse assunto. Está chamando individualmente agora algumas secretarias como SEMAI, SETOP, que tem atuação direta na fiscalização e também estava se propondo a chamar alguns dos moradores que fazem esses eventos. O Ministério Público assinando a gente para ver se isso ocorre. A gente está respondendo processo, um processo investigatório, não é uma ação, um processo investigatório para ver realmente se essa demanda existe. Estamos fazendo a fiscalização efetiva, inclusive sendo cobrado e dando contas ao Ministério Público das ações que temos feito, que está tendo um acompanhamento do Ministério Público, que passaremos inclusive agora a remeter ao Ministério Público os infratores para que possam ser também denunciados criminalmente. Então, pela perturbação do sossego, nós vamos emitir todos os relatórios de apreensão de veículos para o Ministério Público. Com a questão, muitos moradores ainda têm dúvidas sobre onde reclamar e a quem recorrer. A CETOP atua na fiscalização da polícia sonora emitidas por equipamentos que estão instalados em veículos automotores. Então, seriam os carros de som, os carros particulares com utilizações de som mecânico. E nós temos diversas apreensões de equipamentos, notificações de veículos, porque também contraria o Código de Trânsito Brasileiro. Você pode ligar para o número 3369-9134, que é o número da secretaria, você pode registrar a sua denúncia, ou então quem tem interesse em vir pessoalmente, abre um protocolo e a gente abre um processo de fiscalização e manda a equipe no local. A multa para estabelecimento sem alvará é de R$ 2 mil por dia. Já para a poluição sonora, vai de R$ 700, quando ultrapassam 5 decibéis, até R$ 140 mil, quando o som passa 45 decibéis do limite. Legenda Adriana Zanotto